o pessoal bom dia boa tarde boa noite estamos nós aqui com mais um tutorial para vocês dessa vez vamos fazer um estudo uma análise de uma cobertura dentro do robô mas primeiro de tudo aqui no sketchbook vamos desenhar ela como a gente quer é a geometria dela e ela seria mais ou menos assim ó e aqui eu teria um banjo superior teria outro banjo aqui ó outro banjo aqui não se preocupe com desenho não é importante aqui na parte central teria um montante aqui ó e que nesse montante teria uma linha aqui ó teria uma linha aí aqui na verdade é mais mais afastada aqui vamos apagar aqui ó e vamos prolongar essa linha aqui ó e vamos prolongar essa linha aqui ó e mesmo uma coisa e aí 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 Mais ou menos por aqui teria o nosso apoio. Essa distância daqui até o poio, 50 centímetros. Igualmente desse lado também, 50 centímetros. Aqui está em metros, 0,5 metros. E aqui eu vou... Aqui seria... É 6 metros, 3 metros. 3 metros aqui e 3 metros aqui. Aqui no caso eu teria uma terça aqui. A outra terça intermediária aqui. E dessa terça eu teria uma inclinação diferente daqui. Aqui seria 40%. E aqui... Outro de 70%. A gente vai calcular. A mesma coisa seria por lá de carro. Um terça aqui. Um terça aqui. Outro aqui. Caimento. Mesma coisa. 40%. 40%. 70%. Aqui eu teria uma terça também. Certo? O que que a gente vai dar o startup do madeiramento lá no robô? Essa madeira aqui. Essa madeira aqui. Vamos começar com 6 por 12. Aqui é centímetros, né? Tanto as terças. Tanto as terças. Como a linha aqui. O banho superior. O pendural aqui, ó. O pendural. O pendural. Ok? Bom. Qual a carga que a gente vai aplicar aí nessa cobertura? Deixa eu mudar de cor aqui. Vamos colocar o vento. Pelo robô. Calcular pelo robô. Você poderia também calcular manualmente aí pela norma. 1, 2, 3. E colocar os valores correspondentes. Tá? Nessa geometria aqui. Mas vamos usar o robô. O cálculo dele automático dele. De acordo com a nossa velocidade. Que vai ser... Vai ser de 45 metros por segundo. Bom. Então, 45 metros por segundo, né? E o que mais de ação? Dessa parte aqui pra cima. Dessa parte aqui pra cima. Dos terças. A gente vai adotar uma carga. Carga. Pastilhas. Mais cargas. Mais cargas. Mais ripas. Vamos adotar. Vamos adotar uma carga de... 100 quilogramas por metro quadrado. Como o robô já calcula o peso próprio das terças desse madeiramento. A gente só vai adotar 100 quilogramas por metro quadrado. A gente vai aplicar essas cargas através do comando de geometria e arrevescimento do robô. Então, vamos contar aqui a altura. A altura até esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, nós temos 1,20 metros. E daqui, dessa parte até aqui, pelos cálculos aqui nossa, nós temos 1,05 metros. Ok? Eu acho que pra gente começar a lançar no robô, já temos as dimensões aí. Aqui, lembrando que essa terça aqui, ela está 1,5 metros. Se a gente olhar esse madeiramento de cima, a gente vai ver isso daqui, vai ser uma cobertura de 5 por 6, então aqui vai ser 2,5 e aqui 2,5. E a frente 6 metros, vamos ter uma tesoura aqui, a outra tesoura aqui, então a gente vai agora no robô e vamos começar a lançar essa geometria aqui, criando os eixos e as estruturas startup. Lembrando aqui, a gente vai fazer a análise com a madeira. A madeira vai ser essa daqui. Eu ensinei no tutorial passado a como você inserir o material madeira dentro do robô. Então, você procura o título aí, madeira no robô. Eu acho que é a norma 71-90. NBR 71-90, construções com madeiras. Então, a nossa madeira, eu já tenho uma cadastrada aqui, vai ser a suculpeira. Essa madeira não existe na tabela da norma lá. Então, eu busquei no Instituto de IPT, Instituto de Pesquisa Tecnológica. Se a gente olhar a norma aqui, não existe aqui dentro dessa tabela que a NBR me fornece, das dicas de rodões, não existe aquela madeira suculpeira. Então, eu busquei no Google e no próprio tutorial. Eu ensinei vocês a cadastrar todas as características físicas dela, certo? Dentro do robô. Então, procure aí no playlist que vocês encontrarão. Então, é isso. Vamos entrar no robô e lançar essa estrutura e fazer a análise dela. Vamos trabalhar em cima da norma existente no robô, né? Vamos lá no robô. Mas com algumas configurações da norma brasileira, 71,90. Vamos começar um novo projeto aqui, ó. Novo projeto. Pode ser a estrutura 3i aqui. Bye. Vamos montar os estes lá. Tutorial de como desenhar rede estrutural, quem é novato aí que está assistindo pela primeira vez, não deixe de dar um joinha aí e de filiar-se ao canal, que se você começar assistindo desde o número 1 até esse, você vai estar a saber muita coisa do robô, esse espetacular software de análise de estrutura, que trabalha, pode ser trabalhar conjuntamente, você que conhece o Revit aí, Revit Structure, pode desenhar no Revit Structure, exportar para o robô e calcular e retornar para fazer o seu detalhamento, seu desenho, seu projeto dentro do Revit Structure, ok? Vamos lançar, olhando no eixo aqui do nosso madeiramento, vamos lançar o eixo aqui ó, 0,50, depois 1,5, eu adiciono 2,5, eu adiciono 2,5, 3, 4,50, 6,5, 7, ok? Então vamos lá, 0,050, depois aqui eu posso repetir 2 vezes, aliás 4 vezes né? a 1,5, distância de 1,5, eu adiciono, depois na última posição, eu posso pôr uma repetição de meio metro, vai ser o final lá do nosso beiral, no eixo Y, vou fazer 3 eixos, afastado a cada 2,50, 2,5, depois 5, no eixo Z, se a gente calcular aqui ó, eu tenho 50 centímetros a 40%, 0,4 vezes 0,5, vou subir 20 centímetros, então vou ter um desligo aqui de 20 centímetros, então vou pôr um 0, sendo que nesse 0, é a partir daqui ó, a partir daqui do nosso desenho, então esse desligo aqui ó, eu vou anotar aqui ó, é de 0,20, então vamos colocar um robô aqui ó, 0, depois a 0,20, depois aí eu joguei 1,20, depois eu tenho mais um 0,5 que é até, 1,05 que é até em cima, mais 1,05, na verdade é a partir do metro e vinte, então vou excluir ó, vou na posição, vou na posição, número de repetição 1, e 1,05 ó, se eu tivesse lançado a somatória sim, eu poderia desenhar o eixo daquele modo, mas como é a partir da posição ó, então ficou a 2,25, aplicar, e fechar, só vamos conferir aqui, o eixo aqui, o metro e vinte, tá, o que que a gente vai fazer, vamos começar a desenhar, qual que é a madeira aí de setup que a gente fez lá, madeira já de mercado aí, 6x12, já de viga 6x12, toda estrutura aí vai ser, vamos lá, vamos lá, desenho de vigas, vai ser, viga de madeira, eu já tenho uma cadastrada aqui ó, se você não tivesse, você vem nesse, nesse ícone aqui e vai lá e cadastra, tá, o material padrão meu tá peró, ó, vamos mudar isso, como é que a gente faz isso, vamos lá em ferramentas, preferência de trabalho, dentro aqui ó,